Amém? Paldo Senhor! Glória a Deus! Aleluia! Pode se assentar, fique à vontade. Amém? Gostaria de começar agradecendo. Agradecendo a vocês que têm sido grandes irmãos, têm orado. Nós temos recebido esse carinho dos irmãos. As orações, o cuidado tão especiais. Aqui tem pessoas bastante contagiante, porque essa igreja é contagiante. Amém? Prometo que eu vou tentar não me alongar, porque eu sei que eu sou alto. Eu não quero que você saia daqui com torcicolo. Tudo bem? Então, quem se saísse daqui agora estaria satisfeito? Eu estaria muito satisfeito, porque a presença do Senhor aqui nesse lugar está incrível. Está contagiante. Amém? Depois que o Cris ministrou quinta-feira, sinceramente, não tem muito o que falar de contagiante, porque a mensagem que o Cris trouxe aqui, o presbítero Cris, para mim foi contagiante. Andei até compartilhando a sua mensagem, vi o Cris, e eu sei que pessoas têm sido contagiadas com essa mensagem. Amém? Eu gostaria de passar um vídeo. Se eu tiver a oportunidade de voltar aqui nesse altar algumas vezes, vocês vão perceber que eu gosto bastante de passar vídeo. Porque eu sou bem visual e eu quero que vocês também entendam um pouco dessa mensagem. Tem meu assistente aqui, Samuel, que vai me ajudar com isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Amém. 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 Glória a Deus. Eu quis trazer esse vídeo porque ele tem tudo a ver com contagiar, né? E essa música, ele fala que ele ora para que as pessoas esqueçam as brigas. Larguem as brigas e que um dia, um dia, o mundo possa ser assim, simples, contagioso. Você possa contagiar as pessoas com boas ações, com atitudes que ajudem as pessoas. E eu creio que esse mundo, ele é maldoso. As pessoas são maldosas. Nós vivemos em uma sociedade, infelizmente, ruim. E falando-se de Brasil, muitas vezes uma sociedade corrupta. Mas eu creio que nós, a palavra nos diz que nós somos a luz do mundo e o sol da terra. Nós daremos esse gosto de pessoas que estão interessadas em realmente ajudar o próximo. Que comece essas atitudes, que comecem de nós. Que comecem de mim, que comecem de você. E não só aqui na igreja, porque é muito fácil, muitas vezes, a gente ajudar aqui na igreja. Não, mas que comece na sua vizinhança, no seu bairro, na sua profissão, na sua escola, no seu trabalho. Em todos esses lugares que onde nós passamos, as pessoas falam, poxa, aquela pessoa ali, realmente eu vejo Deus nela. Amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem em Gênesis, 39, não conversei com a pastora Renata, nem essa semana. Falei com ela hoje e ela não sabia que eu ia ministrar isso. E eu gostaria de falar sobre algumas pessoas, alguns homens na Bíblia, que contagiaram na sua geração e contagiaram com as suas atitudes. E ela ministrou aqui sobre a vida do nosso irmão Adaiuto, sobre José. E esse é o primeiro jovem que eu queria falar, que contagiou. Amém? Vamos ler, 39, do 1 ao 3, depois do 21 ao 23, tá? Então, do 1 ao 3, vai dizer assim. José foi levado para o Egito, onde os Ismaelita o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era o capitão da guarda do palácio. O Senhor Deus estava com José, repete isso, o Senhor Deus estava com José. E ele morava na casa do seu dono, e ia muito bem em tudo. O dono de José viu que o Senhor estava com ele. Repete isso, por favor. O dono de José viu que o Senhor estava com ele. E o abençoava em tudo o que ele fazia. Amém? Agora vamos lá para o 21. Para o 20, melhor. E ele agarrou José e o pôs na cadeia, onde ficavam os presos do rei. E José ali... Desculpa. E José ficou ali. Amém? Amém? José, você muitas vezes vem para a igreja e conhece a história de José, então eu vou fazer esse resumo. Para nós ganhamos um tempo também. José, ele era o irmão caçula de 11 irmãos. E ele era filho de Jacó. E ele era seu irmão, seu filho mais novo. E quem aqui é o filho mais novo? Muitos aqui sofrem com isso, né? Eu passei um bom tempo. Mas nós também temos nossos benefícios, não é verdade? E a palavra nos diz que Jacó o amava José. E esse amor fazia com que os irmãos tinham ciúmes de José, não gostassem de José. E a palavra até ele nos diz que José realmente era o filho mais querido de Jacó. Certa ocasião, José foi encontrar com seus irmãos. E os irmãos dele jogaram numa cisterna, jogaram dentro de um poço. Pós isso, passaram os Ismaelita e ele resolveu vender José. E José foi preso, foi para a cadeia. Desculpa, José foi para a casa de Potifar. Depois que estava na casa de Potifar, a mulher de Potifar quis se deitar com José. E José não quis se deitar com ela. Perseverou na fidelidade. E por conta disso, a mulher o acusou. E essa acusação fez com que ele ficasse na cadeia. Antes de tudo isso acontecer, Deus chamou José e deu um sonho para José. E nessa interpretação do sonho, qual que era a interpretação desse sonho? Que José governaria perante os seus irmãos e até os seus pais. Estou resumindo bem a história, tá? Porque eu sei que você conhece a história de José. E quando nós lemos aqui nesse contexto agora, a palavra nos diz que Deus estava com José. José estava na cadeia, mas não importava. Deus estava com José. José foi vendido para a escravidão. Deus estava com José. E a cadeia até prosperava, o carceleiro ficava tranquilo, porque Deus estava com José. Você já imaginou como esse homem contagiava? Independente da circunstância, da situação que ele estava. Ele estava contagiando. As pessoas viam a presença de Deus na vida de José. Porque José tinha a presença. E onde ele chegava, as coisas prosperavam. Certa ocasião. O copeiro e o padeiro teve um sonho na cadeia. E José o interpretou, dizendo que o copeiro seria restituído e o padeiro seria morto. Assim aconteceu. O copeiro foi restituído. E José falou assim para o copeiro, ó, fala de mim para o rei. Fala para ele de mim. O copeiro esqueceu de José. Passou dois anos, o rei teve um sonho. Nesse sonho, nenhum dos sábios sabia interpretar. E aí ele lembrou. Agora vamos parar um momento. Passou dois anos para que o copeiro falasse do rei. De José para o rei. Quando nós contagiamos, quando nós marcamos a nossa geração, quando nós marcamos, muitas vezes, a vida das pessoas, pode passar três, quatro, cinco anos. Deus, ele te chamou por um propósito. Deus, ele não esquece do que ele prometeu para você. Deus, ele não esquece do que ele te falou. Pode passar os anos, pode passar três, quatro anos. Uma experiência pessoal. Eu trabalhava numa empresa. Não vou falar o nome da empresa, porque senão todo mundo vai pensar que eu sou um pouco corrupto. Mas eu não tenho nenhuma ligação com as corrupções alheias. Eu trabalhei nessa empresa por um bom tempo. E meus companheiros sempre reclamando do salário, sempre reclamando. E, realmente, o salário era um pouco baixo, mas eu procurava fazer minha parte ali, cumprir os meus deveres. Não que eu sou o mais certinho, não. Porque nós, como cristãos, nós não temos que contagiar só aqui na igreja. Nós temos que contagiar onde nós vamos. O nosso caráter vai falar mais alto. Nós podemos falar a Bíblia inteira para as pessoas, mas se o nosso caráter não falar, se o nosso exemplo não falar, não vale de nada. Vocês já viram aquele ditado assim, aquela frase? Ah, ser crente igual aquele ali? Quem já ouviu isso daqui? Misericórdia, né? Mas, então, e aí eu tinha uma coordenadora ali, não tinha relação de amizade com ela nenhuma, era só mesmo profissional. E eu fiquei ali por um período, eu falei assim, eu preciso sair daqui, preciso sair daqui. E eu saí. Passou um ano e meio, eu saí de lá, fui para outra empresa, fiquei na outra empresa um ano e meio. Um ano e meio, irmão, me ligou um rapaz falando assim, você é o Douglas? Eu falei, sou. Ele falou assim, olha, minha esposa foi a sua coordenadora lá atrás, há um ano e meio atrás, e ela me indicou você. Eu estou com uma vaga aqui, e eu preciso de alguém de confiança. E ela me passou o seu nome. Você quer vir conversar comigo? Fui conversar com ele, e graças a Deus estou nessa empresa até hoje. Foi uma porta abençoada que Deus me deu. Não porque eu sou bom, não, não. Porque, não, eu não precisei ficar falando para ela, não. Porque quando nós contagiamos, pode passar anos, pode passar dois, três, quatro anos, as pessoas vão lembrar de você, você vai marcar uma geração. E aconteceu isso com José. José tinha a presença. Depois de tudo isso, José foi, interpretou o sonho do rei. E esse sonho era que o Egito passaria sete anos de fartura, e sete anos de miséria. Ninguém conseguia interpretar esse sonho. Mas quem tem a presença, Deus faz o impossível. E realmente tinha sábios ali, tinha intérpretes. Não, mas José, José estava na onde, gente? Na cadeia, né? Não, chama lá José. José chegou, interpretou esse sonho, e o rei falou para ele assim, eu não tenho ninguém com essa sabedoria para governar. Você vai administrar isso. Você vai governar isso. E aí, o que Deus prometeu para José lá atrás, Deus cumpriu na vida dele. De repente tem promessa na sua vida que faz dez, quinze, vinte anos, Deus vai cumprir na sua vida. Não esqueça das promessas do Senhor. E aí José virou governador. Só que ele virou governador do Egito, irmãos. O povo egípcio era um povo bastante pagão, né? Já pensou para parar nisso? A mesma coisa, dando um exemplo bem distante, assim, a mesma coisa que o Papa chamasse você para governar o Vaticano, porque eles não acreditavam em Deus, eles não acreditavam na palavra do Senhor. José governou aquela terra. José contagiou. Independente das pessoas que estavam lá, da maldade daqueles povos que eram pagãos, José contagiava, José governava. E Deus cumpriu. Então, quando nós temos a presença do Senhor em nossas vidas, nós iremos contagiar. Nós iremos levar a palavra do Senhor para pessoas que falam assim, poxa vida, olha, eu sou meio assim com cristão, mas você, eu gostei de você, viu? Onde que é a sua igreja? Onde que é? É no Belém lá? Eu quero ir lá porque você está lá. Aleluias. E José, ele contagiou. A presença de José contagiou aquele lugar. José contagiava em lugares adversos, em situações adversas. Muitas vezes nós estamos tão preocupados com nossas dores, que nós não pensamos em nossos irmãos. mas José permaneceu fiel. E você quer saber mais uma coisa que deixava José ser mais fiel que naquela época a história diz que um papel de um escravo era, ó, você corta a grama aqui, você pinta aquela cerca ali, você tira a leite da vaca e você depois vai lá para a cama que eu vou dormir com você. Era um papel de um escravo. Se José deitasse com a mulher de Potifar, era um papel... Mas ele era fiel a Deus. Ele temia Deus. E ele era fiel a seu Senhor. Então, irmãos, às vezes ninguém está te vendo. A pastora Renata não está te vendo. Ninguém está te vendo. Mas quem é você quando você está sozinho? E é isso. E é isso que nós não podemos esquecer porque nós somos mantenedores da presença de Deus. então não não deixe essa chama apagar no seu coração, na sua mente. Não deixe que isso venha a se perder. Amém? Outro outro homem da Bíblia que contagiou demais era Davi. Eu queria que vocês abrissem junto comigo 1 Samuel 18 1 Samuel 18 do 6 ao 7 diz assim a minha versão é um pouco diferente, tá? Mas eu creio que vai dar para compreender. Quando o soldado estava voltando para casa depois de Davi ter matado Golias as mulheres de todas as cidades de Israel saíram para encontrar o rei Saul e elas cantavam canções alegres dançavam e tocavam pandeiro e lira e alegrava-se cantando assim Saul matou mil Davi matou dez mil Amém? Davi contagiou ou não contagiou? Davi olha pequenininho cuidava lá né das ovelhas do seu pai lá no cantinho aí se a gente voltar a história o rei Samuel foi ungir ah tem um filho lá de Jessé que precisa ser ungido vamos lá chegou os homens de guerra lá né os filhos deles fortes e onde estava Davi? cuidando das ovelhas cuidando das ovelhas lá no cantinho Deus falou para Davi não é você não não você não tem mais nenhum filho ah tem um lá que está cuidando das ovelhas não chama ele chamou era ele Deus tinha negócio com ele às vezes você se sente tão pequeno você tem características tão especiais e você fala assim ah não mas ah eu só vou fazer isso daqui não não às vezes Deus tem propósito tão grande com você tem coisas tão grandes para fazer através da sua vida até mesmo nas suas limitações Deus quer usar você para curar pessoas para trazer as pessoas para o evangelho e Deus fez isso com Davi Davi lá quietinho chegou lá se fosse no Jardim Brasil ia dizer que Davi foi levar a pizza de 10 para os irmãos mas foi levar lá uma armitex para os irmãos e aí tinha um filisteu lá apavorando o povo o povo de Israel o exército e ele falou assim não tem ninguém aqui para lutar com esse cara não eu vou isso eu estou falando nas minhas palavras tá irmãos não está assim na Bíblia não eu vou lutar com ele irmãos um rei um rei imagine você general do exército brasileiro vamos trazer aqui para o nosso contexto aqui você general do exército brasileiro surge uma guerra aí contra o Iraque vamos colocar bem assim misericórdia né tá repreendido mas aí chega lá e tem um cara e fala assim eu não vou lutar na arma não eu vou lutar no braço vê se tem alguém aí para vir lutar comigo aí seus soldados lembra que você é o general seus soldados ninguém se manifesta o cara lá grita lá não vai vir ninguém lutar comigo e seus soldados um começa a mexer no whatsapp na hora outro começa a atender uma ligação põe o fone de ouvido aí vem um vem um pequenininho lá cuida das ovelhas lá assim não eu vou lutar com esse cara aí você como general seja sincero o que você faria? você fala você deixaria? né Camila falou você está de brincadeira com a minha cara né mas a coragem de Davi contagiou aquele rei de uma certa forma que não tinha como ele falar assim não você não vai contagiou tanto que ele falou assim não vai e vai depressa você quer minha armadura? você quer? não, não o que Davi usou para matar o gigante gente? vocês conhecem a história? o que foi? uma funda é uma pedra de repente você fala assim poxa vida mas ah eu eu não sei nem o que falar nem o que cantar como que eu vou trazer uma pessoa para Jesus? e Deus quer usar esse simples que você tem aí para contagiar as pessoas poxa vida aquela pessoa é tão simples mas é tão de Deus né? é isso e Davi tinha o chamado e Davi foi e matou aquele gigante e contagiou aquele povo contagiou aquela nação que o rei ficou até com raiva dele porque o pessoal começava a cantar que o rei matou mil mas Davi matou dez mil contagiou aquela geração e que que Davi foi? um dos maiores reis de Israel de repente Deus quer te chamar para contagiar o presidente e aí? se o presidente começar a congregar aqui nessa igreja porque ele conheceu você? você acha que isso não pode ser possível? porque gente pessoas que estão aqui quinta-feira em uma chuva ah não são pessoas que estão interessadas em contagiar são pessoas que realmente estão interessadas em frutificar para o senhor são pessoas que estão interessadas a adorar o rei amém? e Davi uma característica muito interessante de Davi que o Davi ele não se ligou nas suas limitações Deus não quer que você olhe para as suas limitações Davi não olhou o tamanho daquele gigante não olha o tamanho do seu gigante olha o tamanho do seu Deus Deus pode fazer um milagre foi declarado aqui nessa noite você vai sair daqui com um milagre e seu milagre já está declarado tome posse disso não olhe o tamanho do seu gigante crê no senhor amém? já está acabando tá? prometo eu queria dizer outro homem que contagiou é um livro difícil de achar é Jonas Jonas 3 pode olhar no celular que é mais rápido até né mais fácil Jonas 3 do 4 ao 6 vai dizer assim Jonas entrou na cidade andou o dia inteiro então começou a anunciar dentro de 40 dias Nínive será destruída então moradores de Nínive creram em Deus e resolveram que em cada um devia jejuar e todos desde que os mais importantes até os mais humildes vestiram roupa de pano grosseiro a fim de mostrar que estavam arrependidos quando o rei de Nínive soube disso levantou-se do trono tirou o manto vestiu uma roupa feita de pano grosseiro e sentou sobre as cinzas amém? vocês todo mundo já leu a história de Jonas né? vocês já se perguntaram por que será que Jonas não quis ir pra Nínive? alguém já se perguntou isso? eu li bastante vezes essa história no decorrer da caminhada mas recentemente eu me perguntei por que que Jonas não quis ir a Nínive? por que que ele teve que ser engolido por um peixe pra ser jogado em Nínive? por que será? gente Jonas não quis ir pra Nínive porque Nínive era uma cidade extremamente perversa era extremamente maldosa uma cidade extremamente perversa por isso que Jonas não queria ir pra Nínive nem eu e você no lugar de Jonas ia querer pra Nínive bem capaz de o peixe vomitar e a gente voltar pro peixe lá porque é barra pesada Nínive hoje é o Iraque tá? é uma cidade a terceira cidade maior do Iraque é Nínive então desde aquela época Nínive era uma cidade extremamente maldosa e Jonas não queria ir mas Deus o chamou a ele fez um trabalho com ele e ele foi pra Nínive e a palavra nos diz que Nínive inteira se converteu que o rei que aquelas pessoas maldosas se prostaram diante ao Senhor Jonas ficou até inconformado Jonas falou assim meu Deus como que você pode salvar essas pessoas tão maldosas às vezes tem pessoas maldosas na sua família às vezes tem pessoas maldosas no seu bairro na sua vizinhança e até mesmo essas pessoas Deus quer salvar e quem sabe o Senhor quer usar você pra salvar essas pessoas porque é tão fácil eu amar o Dudu aqui é tão fácil eu amar o Presbítero Isaac é tão fácil são tão legais gente boa e amar aquelas pessoas que te fazem um mal e amar aquelas pessoas que que realmente usa da maldade e Jonas ele ficou inconformado até com isso porque Deus você consegue entender o amor de Deus Jonas tinha uma missão Deus quer te dar uma missão pra frutificar esse ano nós estamos no ano da frutificação e Deus quer usar você pra frutificar você pra contagiar e Jonas foi naquela cidade e contagiou aquela cidade e Deus salvou aquela cidade porque Deus iria destruir aquela cidade naquele tempo mas Deus usou de misericórdia aquele povo se arrependeu Jonas era uma cidade extremamente grande gente Jonas sozinho sozinho contagiou toda aquela cidade você sozinho muitas vezes pode fazer um estrago contagiar o seu bairro inteiro mas muitas vezes você de repente você está se sentindo muito limitado e Deus quer tirar a sua limitação Deus quer que você não olhe pra sua limitação porque Moisés era limitado Moisés ficou 40 anos e ele não não sabia falar direito e ele e ele se sentia limitado percebe que se a gente for ver a história da Bíblia várias pessoas tinham tantas limitações e Deus fez coisas grandiosas através dessas pessoas Deus quer fazer coisas grandiosas através da sua vida Deus quer fazer coisas grandiosas através de você aleluia que a oração de Abacuque que ele fala assim Senhor que as coisas que aconteceram no passado aconteça hoje é isso nós lemos a Bíblia como uma coisa tão distante como se fosse uma historinha não a Bíblia é verdadeira irmãos e as coisas que aconteceram no passado Deus quer fazer com nossas vidas hoje Deus quer fazer comigo e com você isso amém e o último homem que eu quero falar é Paulo segundo Timóteo 4 7 um versículo que todo mundo conhece que diz assim combati o bom combate encerrei a carreira guardei a fé amém espero que nós possamos falar isso forte mesmo possamos falar isso porque Paulo Paulo ele teve uma experiência com o Senhor e essa experiência transformou a vida do Paulo de uma certa forma que ele falou assim eu não posso ficar aqui parado não eu não vou ficar aqui não eu preciso contagiar e Paulo contagiou metade da Europa metade da Ásia se vocês lerem é só vocês lerem a Bíblia você vai ver quanto que Paulo contagiou porque Paulo teve uma experiência com o Senhor de repente você vai ter uma experiência com o Senhor de repente aquilo que você está passando vai ser uma experiência que através dessa experiência você vai contagiar outras vidas você vai contagiar outras pessoas através da experiência resumindo aqui eu sou eu fui por muito tempo o caçula na minha casa e só que minha mãe tinha um sonho de ter uma irmã uma filha e esse era o sonho da minha mãe esse era o sonho da minha mãe só que os meus pais meus pais eram do cadomblé bravos mesmo e brincava que é eles que encarnava no coisa feia lá era bravo só que aí minha mãe tinha esse sonho de ter uma menina eu quero ter uma menina eu quero ter uma menina tá bom minha mãe engravidou as gravidezes da minha mãe são extremamente difíceis ela engravidou e minha irmã com cinco meses e meio nasceu extremamente prematura extremamente prematura os médicos falavam ó não vai sobreviver é muito prematuro muito prematuro uma tia minha falou pra minha mãe olha você não quer ir lá na igreja tá tendo uma campanha você não quer ir lá tô vendo que você tá sofrendo tanto de repente Deus quer que você convide alguém pra estar aqui quinta-feira a quinta que vem e aí minha mãe falou não eu vou minha mãe começou a ir na igreja começou a ir na igreja meu pai do Cadomblé começou aquilo começou a contagiar ele ele começou a querer ir pra igreja também e eles começaram e várias bebezinhas faleciam amigas da minha mãe tava até melhor que minha irmã e acabava falecendo os médicos falavam pra minha mãe ó não adianta não vai dar certo ela é muito prematura a gente vai fazer de tudo mas já vai se preparando pro pior e minha mãe começou ali a orar começou a aclamar e pedir e minha mãe fez uma promessa com o senhor falou senhor se você salvar minha filha eu entrego meus filhos eu entrego tudo a minha casa diante do senhor e minha mãe e meu pai fez aquele propósito começou aí irmãos minha irmã foi ganhando força vida 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 recebeu alto e saiu isso contagiou a minha parentela de uma tal forma que todos se converteram ao senhor todos se converteram não tinha como graças a deus hoje meus pais são pastores meu irmão também porque a presença do senhor meu irmão tinha problema com droga era extremamente difícil mas deus salvou quando deus entra quando deus contagia essa experiência contagiou a minha casa essa experiência contagiou a minha parentela e pode contagiar a sua vida também deus usou dessa situação pra salvar toda a minha família salvar toda a minha parentela e hoje em dia é assim hoje eu estou aqui meus pais estão em outra igreja meu irmão está em outra mas quando a gente se encontra a gente fala como deus é bom como deus é bom porque era uma família que podia estar perdida mas a experiência contagiou e de repente assim como deus fez com paulo deus quer fazer com a sua vida ter experiências que contagia pra terminar eu quero só falar de atitudes que pode contagiar o amor o amor lá em corintios falam que sem o amor de nada o adiantaria gente igual eu falei aqui não quero ser repetitivo mas é tão fácil a gente amar poxa vida pastora renata tão fácil aqui amar o presbítero crise nossa tão tranquilo mas deus fala em mateus que chegará um tempo que o amor de muitos esfriaria né e esse amor que deus fala lá em mateus eu creio que ele está falando pra nós aqui da igreja ele fala assim ó vai chegar um tempo que muitos na igreja o amor esfriará que isso não possa ser em nós porque lá no mundo o amor já esfriou essa que é a verdade lá no mundo muitas vezes não tem amor e quem tem que transmitir esse amor é nós que estamos na presença do senhor e deus quer usar de repente o seu amor pra contagiar a sua vizinhança aquele seu parente que você quer ver distante deus quer usar você pra contagiar essas pessoas amém alegria outra atitude que contagia alegria gente o que dá tristeza é ver cristão tão triste tão triste que as pessoas falam assim nossa você veio da igreja você está tão triste o culto não foi bem não foi bom o culto teve uma irmã pastora hoje casal de pastora amigos nossos lá de susano que ela ganhou o marido dela pra jesus ele é pastor hoje ele não queria saber de jeito nenhum de igreja e ela falou que ela começou a ir pra igreja se converteu ficou firme olha como ela ganhou o marido dela toda vez que ela voltava da igreja ela voltava tão alegre tão radiante ela falava nossa que palavra que presença ela voltava tão feliz tão feliz que isso despertou no marido dela a curiosidade falou gente não é possível eu quero o que tem de lá tão especial e todo dia ela chegava na casa dela alegre nossa filho o que você quer comer filho fala pra mim que hoje eu recebi uma palavra tão poderosa que eu vou fazer a sua vontade fala pra mim os filhos dela começaram nossa meu Deus essa igreja está fazendo bem demais pra mãe nossa não é possível ele falava pro marido não amor pode deixar que eu vou te levar café na cama porque olha a palavra ontem foi tão forte a presença de Deus foi tão contagiante que olha e ela começou com alegria na casa dela fazer fazer isso com alegria começou a fazer coisas aquilo foi contagiando os filhos os pais que eles falavam assim não a gente quer também começar a ir pra igreja começar a se sentir alegre e hoje gente é uma família que está no altar são benças do Senhor os filhos são músicos os pais pastores de repente aí você chega na sua casa todo desanimado e Deus quer que você seja alegre Deus quer que você seja feliz que você chega no seu trabalho feliz que onde você está as pessoas falam assim poxa vida eu estou até desanimado mas quando eu te vejo eu me alegro e nem minhas Deus fala a alegria do Senhor é a nossa força a alegria do Senhor é a sua força seja feliz gente pelo amor de Deus chega de tristeza amém o bal o bal é uma pessoa que contagia não é eu chego aqui ele já está com o sorrisão lá tocando isso contagia gente aleluia glória a Deus é isso faça as coisas com alegria sabe faz tudo com mal vontade com cabeça pra baixo não é tão bom servir na igreja mas sirva a sua casa comece a sua igreja comece a igreja lá seja alegre com aqueles que estão lá aqueles nós tratamos tão bem as pessoas de fora né mas trata melhor ainda aqueles que estão lá com você todos os dias aqueles que vêem a sua angústia a sua tristeza o seu momento o seu lado ruim de repente eles querem que você dê um sorriso né que você ajude mais leva as coisas mais com bom humor às vezes não pode falar nada na sua casa que você já revida também não leva as coisas mais na brincadeira amém vocês estão entendendo ou não glória a Deus outra atitude que contagia se essa pessoa não foi tão alegre olha vou aliviar aí exerça o perdão que o perdão também contagia né de repente você pode perdoar essa pessoa e ela ser mais alegre amanhã ó que maravilha né mas o perdão é verdade mas o perdão ele também contagia sabe por quê porque nós que somos cristãos que temos a palavra do Senhor em nosso coração nós temos que entender que o perdão vai além da da razão humana essa que é a verdade é muito fácil você perdoar quem só de repente tropeçou no seu pé mas Cristo nos traz para um perdão mais profundo sabe por quê porque nós nós aqui não merecesse perdão e ele nos perdoou e morreu por nós ele quer trazer a gente para um perdão mais profundo vou dar um cenário aqui para vocês quer ver um perdão mais profundo que Cristo quer que nós exercemos e que esse perdão vai contagiar você teria coragem de perdoar uma pessoa que assaltou e agrediu seu pai ou seu filho se colocasse na sua frente fala assim ou nós matamos nós prendemos ou perdoamos você teria coragem de falar assim não eu perdoo em nome de Jesus teria coragem de fazer isso mas é é esse perdão é essa profundidade de perdão que Deus quer de nós e essas atitudes contagia o perdão ele é contagiante as pessoas podem verem você um cristão porque você exerceu um perdão amém outra atitude que contagia fidelidade Davi mesmo que ele foi chamado mesmo que o rei queria matar ele ele teve a oportunidade de matar Saul mas Davi foi fiel hoje em dia nós vivemos em um mundo tão corrupto irmãos que fidelidade é uma coisa muitas vezes rara e Deus quer que você seja fiel fiel aos seus líderes fiel ao seu patrão fiel aos seus pastores fidelidade não é só falar assim ó tamo junto essa de tamo junto né Pedro negou Jesus três vezes né a fidelidade se mostra em atitudes e isso está sendo uma coisa rara está sendo algo raro no meio evangélico e quem é fiel todo mundo quer por perto sempre porque sabe que pode confiar pastora Renata pode entregar uma mala de um milhão de dólares pra você tranquilo e aí pra você cuidar fidelidade e de repente Deus quer que nós semos mais fiel aos nossos líderes aos nossos pastores fiel a nossa família fiel a nossa casa amém sinceridade tem outras atitudes mas essa aqui que Deus ministrou no meu coração eu sei que tem outras tem várias atitudes poderia estar aqui mas sinceridade sinceridade é algo que muitas vezes nós com medo de machucar medo de nós não somos sinceros e muitas vezes nós vemos aquelas pessoas sendo prejudicadas porque nós não estamos sendo sinceros Deus quer que nós sejamos sinceros sinceros na presença dele vir aqui realmente porque nós queremos estar aqui vir aqui numa quinta feira como essa porque nós queremos sentir a presença do senhor e algumas coisas que Deus falou comigo você quer ser contagiante fala pro seu irmão aí você quer ser contagiante olha pro irmão aí mais ordinário olha aí ordinário não é uma ofensa ordinário é todo aquele que segue ordem então olha pro irmão aí que você acha mais ordinário fala você quer ser contagiante seja extraordinário porque quando Deus falou com aquele jovem rico pra que ah senhor o que eu tenho que fazer pra te seguir ó guarda guarda meus mandamentos ele ó tô dez guardei os mandamentos agora vai vende tudo que tem e segue aí aí pegou né mas Deus quer que nós sejamos extraordinários que nós não façamos viemos só aqui pra igreja quinta-feira domingo nossa que legal mas Deus quer que nós levamos o que nós recebemos aqui lá fora pras pessoas as pessoas poderem olhar e falar assim eu vou pra aquela igreja lá porque olha o Adailto tá lá nossa tá tão feliz eu vou lá as pessoas possam ver isso em você em mim em você que nós façamos coisas extraordinárias que possamos ser sabe o que é ser extraordinário é ser amigo de Deus eu passei muito tempo gente eu amo meus pais demais meu pai e minha mãe foram bons pais pra mim mas eu passei bom tempo na casa dos meus pais meu pai sendo meu pai e eu sendo filho eu precisava de alguma coisa meu pai me dava só que ele era só meu pai eu era só o filho dele meu pai hoje é um dos melhores amigos que eu tenho mas quanto tempo eu passei sendo só filho de repente você tá muito tempo aqui sendo só filho só filho e Deus quer que você seja amigo dele Deus quer que você seja amigo de Deus eu sou convertido há 10 há 20 anos mas ele é só seu pai você é só filho Deus quer você como amigo dele e pra sermos amigo deles temos que entrar no nosso quarto fechar a porta e ter aquela intimidade com ele contar coisas que você só conta pra amigos pra melhor amigo pra gente se errar se sinta especial se veja especial porque você é especial de repente você fala assim poxa vida mas eu não, não se sinta especial João é conhecido como o discípulo amado Jesus falou assim ah João você é meu discípulo amado não não falou pra João isso mas João se sentia assim e por ele se sentir assim nós vemos ele como discípulo amado se sinta especial porque você é especial você é especial pro Senhor você tem talentos que com certeza vai contagiar aquele que você menos espera como que você tem se visto da forma que você tem se visto você vai ser seja especial ajude seja aquela pessoa que sabe realmente ajude não fala muito não mas faça bastante faça na sua casa faça aqui nessa igreja gente qual que é o nome dessa igreja aqui? Assembleia de Deus vida para milhões quem vai levar essa vida para milhões? hã? Jesus vai ter que descer na cruz novamente? ou será que ele pode contar comigo e com você? será que ele pode contar com nós para levarmos essa vida para milhões? amém? quem quer frutificar esse ano aqui? quem quer dar frutos esse ano? nós estamos no ano da frutificação e para frutificar nós temos que contagiar você passou o mês de fevereiro aí ouvindo essa série de mensagem de mensagem contagiante por um propósito porque você não pode sair daqui sem a vontade de contagiar sem a vontade de frutificar amém? gostaria que vocês fizessem uma oração comigo bem simples levantar sua mão e falar senhor faça que eu possa frutificar faça que eu possa contagiar amém? você pode ficar de pé eu gostaria que a gente já ficou aqui na frente mas eu gostaria que você que tem desejo de frutificar de contagiar viesse aqui à frente você não pode sair simplesmente daqui e ouvir essa palavra e guardar ela dentro do seu bolso ou jogar fora não você tem que sair daqui com a vontade de contagiar essa igreja aqui é uma igreja contagiante e você Deus quer usar você para contagiar sabe por que Deus morreu em uma cruz? simplesmente porque ele sabia que ele iria contagiar a sua vida com o amor dele gostaria de chamar a pastora Renata para fazer essa oração aqui abraça seu irmão que que você possa falar palavras de carinho para ele que você vai ajudar ele a contagiar que você vai ajudar ele a frutificar amém queridos que você possa receber essa boa e poderosa palavra está aqui o Amoz que mora lá em Mogi das Cruzes foi contagiado pelo bal hoje ele estava falando para mim pastor eu amo essa igreja vem lá de longe para estar aqui é da Hilton acabou de aceitar Jesus na semana passada já tinha alguém aqui que ele estava contagiando então eu e você continuamos continuamos fazendo aquilo que Deus tem para nós pai nós queremos agradecer por essa palavra de vida Senhor Jesus e saber que o Senhor é aquele que cuida de nós eu te adoro Senhor porque o Senhor é aquele que tem o controle e como é bom o Senhor saber que naquele lugar onde eu estava orando Senhor Jesus pedindo uma direção de Deus o Senhor usou Douglas aqui Senhor para ser a minha resposta Senhor Jesus como é bom saber que o Senhor é aquele que tem o controle de todas as coisas e saber Senhor que o Senhor está vendo o Senhor está ouvindo o nosso clamor e eu quero clamar Senhor Jesus para que cada um saia daqui contagiando Senhor de alguma maneira que aonde eles estiverem plantados aonde eles entrarem a glória do Senhor entre o primeiro Senhor Jesus que o Senhor chegue primeiro Senhor para que as pessoas possam ver diferença em nossas vidas e que ao abrir nossos lábios ela possa não só ver a sua presença mas saber que estamos falando de alguém que é real Senhor chega Senhor de toda a máscara Senhor Jesus e que nós sejamos Senhor autênticos discípulos do Senhor e que assim como Davi como José Jonas assim como Paulo Senhor foram contagiados pela glória do Senhor nós também nos apropriamos Senhor dessa sua manifestação a sua presença estando conosco 24 horas por dia assim eu creio assim eu oro em nome de Jesus diga amém fala seja contagiando amor amor você amém amor